Lançaram a do Crel, também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Crel, também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar, solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar, solta a Sanfona Mix pra galera agitar Tchau, tchau Tchau, tchau